Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Clinicano. E hoje a gente vai falar sobre esse tema que aparentemente é tão simples, né? Remoção de sutura. É muito simples, aparentemente. Muitas pessoas deixam até o estagiário tirar ponto, nem averigua a cirurgia como foi. O profissional que fez a cirurgia acaba nem vendo a sutura e nem a cicatrização que está em andamento. Por isso que eu estou aqui para fazer esse vídeo, porque ela é muito negligenciada. A remoção de sutura é importante para a gente verificar o processo de cicatrização de um paciente, se a patologia que ele pode apresentar de base interferiu ou está interferindo nessa cicatrização, se a lesão infeccionou, se tem chance de formar algum tipo de cicatriz ali, que dá tempo de ser corrigido. Para verificar também se o que foi programado está saindo de acordo com o planejado. E muitas vezes para remover a sutura é importante você pedir para o paciente fazer uma anticepsia, para você livrar aquele ponto de sujeira que fica ali depositado durante geralmente sete dias. O paciente já comeu, bebeu e aquele ponto ele retém bactéria, placa bacteriana, biofilme. Então é importante que se faça pelo menos um enxaguatório com tipo clorexidina, substâncias a 0,12%, para que haja uma anticepsia, pelo menos antes de remover o ponto, porque a hora que você tira, você faz o corte do ponto, a hora que você vai puxar aquele fio que está todo recoberto de placa bacteriana, biofilme, ele passa pelo tecido, na parte interna do tecido, deixando ali um depósito desnecessário e inconveniente. Então é importante que se faça ali uma anticepsia prévia antes de remover a sutura. E aí nesse momento que você vai avaliar, será que está às vezes no momento certo de tirar a sutura? Será que sete dias foram o suficiente, dependendo do que você fez? Dependendo se sua cirurgia foi só um envolvimento do dente e do alvéolo, será que não precisou mais algum tempinho para a cirurgia se envolver o osso? E avaliar também se depois, durante o processo da cicatrização, teve alguma espícula óssea, alguma deformidade óssea, que possa impedir depois o assentamento de uma prótese muco-suportada, como as PT's, as próteses totais. Então tudo isso tem que ser avaliado na remoção de sutura. Então a gente não deve negligenciar, deve sempre acompanhar. Mesmo que um estagiário ou alguém remova aquele ponto, a gente tem que dar uma olhada, tem que estar junto, né? Para a gente ter a ideia de como estava antes, como está ficando. Porque você sabe como você fez a cirurgia, às vezes a dificuldade que você teve para remover um fragmento, dente ou uma lesão. Então se você precisou abrir retalho, se precisou fazer curetagem, remover osso, tudo isso você tem que acompanhar aí para ver como é que ficou, né? Muitas vezes até a anestesia que foi ministrada de uma forma muito intensa pode provocar uma necrose tessidual, uma chamada cialadenite necrosante, né? Que isso é um efeito ruim, que depois que você vai ver o pós-operatório, tem uma região ali ulcerada, necrótica. Então a gente tem que acompanhar, sim, não negligencie a remoção sutura. Não banalize esse procedimento, que é um ato odontológico, né? Não deve ser também... A pessoa às vezes fala para o paciente, ah, chega em casa, você mesmo corta, pega com a linha, corta uma tesourinha e puxa. E o pior ainda, às vezes você não orienta o paciente, ele chega em casa, depois que ele passar o período de tirar o ponto, ele mesmo quer repuxar, ele puxa aquele fio, e aí rasga a gengiva, sangra, quer dizer, atrapalha ainda mais o processo de cicatrização. Então tudo isso tem que ser falado com muito critério, com muito cuidado. Isso nas orientações pós-operatórias para o paciente. E não banalize o procedimento. Ele é um ato odontológico e vamos valorizar também a remoção sutura para que tudo ocorra como a gente planejou e o paciente fique feliz, satisfeito e seguro com o procedimento que você fez. É só isso hoje. É mais um momento para reflexão, uma dica que a gente está dando. E continue nos acompanhando aqui no canal Clinicando. Obrigado e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.